E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Green Soul, galera, topzera demais. Nós vamos começar aqui galera, praticamente do zero, que tem muito tempo que eu não jogo, né? Ontem eu trouxe um vídeo pra vocês, vocês gostaram, beleza? Então, brota o like nesse vídeo aqui e vamos embora galera, vamos sem enrolação aqui ó. Vamos ver esse candango aqui ó, tem uma parada aqui ó, uma novidade aqui ó, tá vendo ali ó? Tinha aquele corpo caído ali, não tinha aquela paradinha ali hein galera? Uma novidade, tem as paradinhas guardadas ali, show de bola. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui galera, não lembro direito tá galera? Não lembro direito, tem essas paradinhas aqui, faz ouro, pá, beleza, aquela é barra de ouro ali. Vamos embora ó, beleza, beleza, beleza. Vamos ver se a gente consegue pegar uma arminha aqui galera, uma arma melhor. Pra gente poder, vamos ver a quantidade de dano essa daqui ó. Doze de dano, vamos pegar essas arminhas feiosas aqui né galera? Porque a gente vai invadir uma florestinha assim, não, dá pra pegar... Essa aqui tira vinte e seis né? Vamos botar essa daqui né galera, vamos botar essa daqui. Vamos equipar com essa daqui, pra gente já ficar carne de pescoço tá galera? Vou farmar muito a madeira, que eu preciso dar uma melhorada na nossa base aqui tá galera? Preciso dar uma melhorada na nossa base aqui. Tem as missões aqui galera, vamos ver a missão aqui, que a gente tem que cumprir aqui ó. A gente tem que matar quinze servos. Vamos em busca então de fazer essa missão aqui galera. Eu acho que eu vou pelado aqui nessa parada aqui, vou assim mesmo, vou pelado aqui nessa parada aqui. Vambora galera, vambora. Boladão que a gente não pode perder tempo aqui, quero fazer uma gameplay maneira pra vocês aí. Beleza, cadê a parada? Ficou lá em cima, travado lá em cima lá. Mas vamos lá, vamos com tudo. Vamos aqui nessa floresta aqui ó. Bora tubarão, galera. É uma gameplayzinha aqui. Vamos relembrar como funciona as paradas tá? Até a gente conseguir montar nossa base legal. Show de bola, beleza? Nós estamos com bastante item, estamos com bastante caixote lá pra poder estar enchendo. Mas eu quero aqui mesmo farmar madeira. Tá galera? Pra gente poder dar uma melhorada na nossa base ali, beleza? Show de bola. O que eu acho que eu vou fazer aqui galera? Eu acho que eu vou fazer aqui, eu vou matar o zumbi logo de uma vez aqui galera. E vai poder ficar com a nossa parada aqui livre, tá galera? Paradinha aqui livre, beleza? Pega aí ó, eu esqueci galera, que não dá pra pegar aqui. Eu não, ó, pra vocês terem ideia, eu não lembro nem qual a fruta que faz você vomitar galera. Isso daí ó, tá vendo? Vamos pegar aqui esse servinho aqui ó. Ó, mais um servo aí pra gente poder cumprir nossa missão aí ó galera. Ó, vamos ver aqui ó, como é que tá nossa missão aqui ó. Cadê? É aqui né galera ó, seis. Falta pouco galera, falta pouco. Pega aí ó, show. Vambora aí, vambora. Vambora pra meiuca aqui. Que eu quero, depois eu pego essas frutas aí, tá galera? Vamos pegar logo aquele candango ali ó. Tem uns, os malotes tão tudo ali né galera. Os malotes tão tudo ali, vamos aproveitar que tá de dia ainda. Essa peca aí, ele dá 52 de dano galera. Dá 52 de dano. Tem mais um ali ó galera, tem mais um. Porra, caraca aí. A voz desses candangos aí é medonha né galera. Vamos voltar aqui ó. Beleza, vamos pegar logo ali ó. Rapaz tem... Tá bonito aqui galera, tá bonito. Esse jogo aqui é mais difícil do que o... O last day galera. Essa é a grande verdade. A gente tem que... Tá vindo aqui. Caraca, viu? Lobão grandão mané. Pega aí ó. Já era. Capotou. Lobão capotou. Hahaha. Nós enchemos ali galera. Aquilo ali enche tudo né, a vida. Eu não sei se eu dei mole ou não dei galera. Há muito tempo, tá um level 28. Beleza, show. Vamos pegar logo aquele ali por trás ali ó. A gente aproveita e pega o servo também. Que tá ali. É um lobo, é um lobo galera. O lobo aqui ó, sapeca ele. Show. Sempre por baixo aqui de boa, na disciplina. Vamos pegar o outro lobo ali ó. Beleza. Ah moleque, a gente tá carne de pescoço galera. Tamo carne de pescoço. Vou abrir logo esse lootzinho aqui junto com vocês galera. Caraca, tá abrindo alguma porta. Bugou legal aí. Ah, essa parada de aparecer perto é top demais né galera. É top demais mesmo. Vamos deixando ali ó. Deixar essas paradas ali. Vou até deixar essas frutas ali com qualquer coisa como aquele... Aquele bifão lá né galera. Qualquer coisa como aquele bifão lá. Beleza. Vamos mandar aqui no miudinho aqui. Pegar logo esse aqui. Caraca, cara. É muito galera. É muito... É muito daqueles caras possuídos galera. Show. Olha isso. Vamos pegar aqui galera. Rapaz. Olha quantos. A gente pega logo esse aqui. A gente pega esse aqui. Beleza. Já capotou. Já capotou. Mete o pé. Vou ter que meter o pé aqui galera. Porque eu não botei a comida ali. Não tem jeito. Não é vergonha sair do mapa. Eu ia morrer galera. Eu ia morrer porque é impressionante. O puto só veio na hora que eu tava no perrengue. Quando eu tava de boa lá. Ele não veio galera. Ele não veio. Come aí ó. Show. Come mais um aí. Vamos ver. Pra onde que foi lá a nossa... 73, 80. Vou comer mais não galera. Não vou comer mais não. Vamos lá. Vamos voltar pra nossa jornada aqui. Cara. Eu quero farmar muito madeira aqui galera. Quero farmar muita madeira aqui. Show. Ele volta pro lugar. Voltou ali. Voltou bonitinho aqui pro tubo ó. Mas ele já viu a gente. Já capotou. Capotou parceiro. Capotou. Pensei que tinha travado o jogo cara. Deu uma bugadinha aqui ó. Beleza. Ó. Quem tá vindo aqui ó. Pega ele. Show. Pega essa frutinha aqui. Vamos pegar logo esse servo aqui galera. A gente aqui tá pra cumprir a missão aí né galera. Cumprindo missões. Beleza. Show. Pega aí ó. Vamos levar. Vamos comer essa frutinha aqui galera. Vamos comer essa frutinha aqui. Cadê? Vou comer essa frutinha aqui galera. Vou comer essa frutinha aqui. Já deu vontade de vomitar mané. A frutinha vermelha. Cara. Aí eu sou. Tubarão é muito cabeçudo galera. Porque na verdade. Vamos pegar logo esse aqui. Rapaz. Esse bicho aqui é chato hein galera. Beleza. Beleza. Já fui pro velhé léu. A gente tá batendo de longe. Já era. Já era. Capotou parceiro. Come aí ó. Joga pra cá. Vamos comer aqui. Comer logo dois aqui galera. Vamos comer logo dois aqui. Beleza. Joga pra cá. Joga pra cá. Joga pra cá. Vamos pegar essa fruta aqui galera. Eu preciso dessa fruta aqui. O que que eu vou fazer aqui. Já sei o que eu vou fazer galera. Vou pegar esse. Esse pote de mel. Caralho. Malandro. Porra. Pegar esse pote aqui ó. E vou jogar pra cá. Caso eu preciso. Ó. Oitenta galera. Oitenta. Dá muita coisa aqui pra gente aqui ó. Beleza. Pega aí ó. Show de bola. Opa. Pegou uma paradinha ali pra. Beleza. Show. Pegar essas frutinhas aqui. Agora vamos ver aqui galera. Vamos ver aqui ó. Aquele lá tá solitário. Vamos pegar logo aquele lá. Caraca galera. É muitos galera. Que porcaria é essa cara. O jogo tá hardcore e meio mano. Show. Que isso mano. Que arma fedorenta é essa galera. Que arma fedorenta é essa. Olha o quanto tirou de vida da gente cara. Impressionante isso. Mas a gente pega aqui ó. A minha tira 14 só. Não tem jeito galera. Não tem jeito. Come aí ó. Come aí ó. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Deixa completar 100% aqui ó. Beleza. Show. Tá bonito. Caraca. Será que ele vai morrer pra ele cara? Ó. Mete o... Meu Deus do céu. Caraca. Tá difícil mano. Que arma fedorenta. Não jogo mais que essa arma galera. Não jogo mais que essa arma aqui. Nem com reza braba cara. Nem com reza braba. Beleza. Vamos comer logo tudo aqui. Caraca. O mesmo cara que barulhou a gente ali naquela hora. Barulhou agora de novo. Beleza. 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 Show. Que arma fedorenta galera. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Acho que a tocha tá até melhor do que essa merda dessa arma aqui galera. Vamos lá. Vamos lá. Quero pegar. Vamos pegar logo fruto aqui galera. Ai vem. Vem. Vem zumbi pra cá galera. Vem zumbi pro papai. Vem. Rapaz. Aí malandro. É porque eu tô sem roupa galera. É também essa parada aí né. É porque eu tô sem roupa. O que que eu vou fazer aqui. Vamos pegar aqui uma paradinha aqui ó. Vamos pegar aqui. Vamos levar esse barril aqui. Vamos equipar aqui galera. Se der ruim aqui a gente vai tomar ele. Beleza. Pega essas frutinhas aí. Vamos pegar o oxicandango aqui por trás aqui. E a gente já. E é o lobo galera. É o lobo mal. Já era. Capotou. Pega. Vamos ver se tem uma arma melhor aqui logo galera. Nesses baús aqui. Vamos abrir logo esses baús aqui. E ver qual vai esse cão. Mata aquele zumbi ali depois do... Não tem nada aqui hein galera. Não tem nada aqui. Vamos ver esse outro aqui. Show. Ré ré. Ah agora sim galera ó. Agora sim. Agora sim uma arma decente né galera. Beleza. Show. Vamos botar aqui esse mel aqui. Barril de mel. Então com dois barris de mel. Agora quero ver. O puto vir. Não vai vir mesmo o boot né galera. Não vai vir mesmo o boot. Toma uma só. Já vai cair. E veio o careca ali ó. 27. Já era. Já era. Vamos botar para encher aqui. Vamos pegar essa parada aqui. Vamos jogar aqui nesse baú aqui hein galera. Vamos ver. Ih consegui jogar tudo hein. Consegui jogar tudo ali. Show de bola. Pegamos aqui. Aqui nós pegamos. Pegamos também tudo aqui. Vamos pegar logo aquele ali por trás ali galera. Tá complicado aqui. Foi meio tenso. Mas nós conseguimos limpar. Tudo aqui hein galera. Conseguimos limpar tudo aqui de boa. Beleza ó. Show. Vamos pegar aquele. Aí ó. Agora vem ele. Ah. Agora você tá com essa porra de porrete fedorento aí né. Vai fugir não parceiro. Não vai fugir mesmo. Equipa aqui ó. Porretinho. Machadinha. Vamos jogar esse aqui fora galera. Vamos jogar fora. Beleza. Show de bola. Vamos lá. Vamos guardar aqui no... No rebarril aqui galera. Vamos guardar no rebarril aqui ó. Show. Cadê? Guarda aí tuba. Guarda aí. Guarda esse porretinho ali. Show. Tá bonito galera. Tá bonito. Vamos ver se... Ah. Tem aquele... Ah. Vamos pegar aquele lá galera. Não tem que... A missão é essa parada aqui galera. Não é nem os... Pega aí ó. Show. A gente já pega aquele ali. No próximo vídeo eu já vou vir completo de missão hein galera. Show. Pega. Era pra pegar ali a parada do viado. Beleza. Show. Vamos ver aqui galera. Vamos ver se tem mais zumbi pra cá galera. Zeramos. Já matamos todo mundo. A verdade é essa. Já matamos todo mundo aí galera. Nós estamos tentando cumprir nossa missão aí. Valeu. Não repara não a gameplayzinha de leve que a gente tá fazendo aqui. Valeu. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto. Abração. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.